Desta vez, a parceria com o Clube da Criatividade de Portugal oferece-nos um ótimo exemplo de como é que é possível contar e bem, histórias no formato de um spot de rádio a ponto de parecer que estamos a ver um filme. A campanha criada pela JWT Argentina para a marca de atún La Campanhola conquistou Tiago Cruz em 2005 e continua a fascinar o redator e diretor criativo da Acne pela maestria com que o som ganha um caráter visual e suporta uma mensagem publicitária tão eficaz quanto divertida. Galindez, Ernesto. Sim, sou eu, que está bem. Sim, passe por cá, Galindez, por favor, que estamos cortos de tempo e há muita gente como você que está esperando desde temprano. Como você já sabe, estamos tramitando esse ingresso ao céu, mas aqui me marca a computadora que superou os limites permitidos de pecados. Olá, meu nome é Tiago Cruz, sou redator e diretor criativo da Acne Preferi falar de uma campanha de rádio. Sim, três singelos spots de rádio dessa subcategoria publicitária quase extinta, amada por muitos redatores como eu, mas muito maltratada e hoje quase exclusivamente entregue a promoções gritadas até à exaustão aos nossos ouvidos. Estão-se três spots de rádio criados pela JWT Argentina no ano 2005 para o atún La Campanhola. A ideia é muito simples, sabendo que na Páscoa, em teoria, os católicos se devem vestir de carne, a marca de atún apresenta-se como a alternativa permitida. E os três spots contam-nos as histórias de três cidadãos, Espinosa, Filomeno e Galindas, que depois de morrerem, se apresentam às portas do céu para ver se vão para o paraíso ou se baixam diretamente para as profundezas do inferno. Todos eles, algures durante as suas vidas, pecaram por ter comido carne na Páscoa. Em resumo, eu acho que temos aqui uma campanha de rádio super relevante para a marca, que aproveitou muito bem o contexto, o facto de ser Páscoa, e que faz aquilo que o rádio devia sempre fazer, entreter e divertir os seus ouvidos. Espinoza, Norberto. Sim, sou eu, senhorita. Sim, bom, pases, Espinoza. Mire, tenho que comunicarle que este é o céu, estive vendo a computadora, que você está accedido em pecados, Espinoza, é? Como assim, sempre. E me temo que não vai poder passar. Como não vai poder passar? Mas se eu fui bom, senhorita. Não, mire, temos a câmera filmando as 24 horas, aca não tem errores, mire, aca tem o tape, veja mirando no monitor de passo, limite de comento de pecados permitidos para entrar ao céu de 2332, e você já tem computado 2333, Espinoza. Pero por 1, não me van a deixar entrar. Eu sinto muito, já estamos sendo muito estrictos em tudo isto, é uma nova reglamentação que se pôs em vigencia desde ayer, eh? Así que, bom, aca tem impresa a sua lista de pecados, por se tem algum tipo de dúvida. Alguma pergunta, Espinoza? Acá veu que figura que comiu uma tira de asado em 86, isso não é um pecado, uma tira de asado. Sim, mas mire, mire, em Pascuas, se você as comiu em Pascuas, Espinoza, o teria tido em conta nesse momento. Um Pascuas, bom, mas... Sim, 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 você já teve a oportunidade, mire, eu não posso fazer nada, mire, ve isto que tenho aqui, que é isto? Sim, um sello. Um sello roxo, não pode passar, Espinoza. Não, mas escúcheme, isto não é jogo, isto é um atrope... Atún La Campañola, o melhor para estas Pascuas, porque é rico, é 100% o lomo do melhor atún, e está permitido. La Campañola, hoje mais que nunca, sabores para o alma.